Marcação em cima dele ali do Ronaldo Angelique, fez bem a passagem, olha o Vasco chegando no toque e o gol! Gol! Um do Vasco da Gama! Alex Teixeira aproveitando a enfiada de bola pelo lado direito, diminui no Maracanã, três para o Flamengo, um para o Vasco. Boa visão do Edmundo agora, Júnior. Eu acho que talvez tenha sido essa a única jogada que ele conseguiu acertar.